o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa Valkyrie aqui tá disponível agora com 300 cópia beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço o like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você se você for novo eu te convido a se inscrever e se você puder compartilhar o vídeo eu também agradeço pessoal todos os links que eu tô mostrando aqui vai tá na descrição do vídeo só clicar embaixo do vídeo aí ver mais vai tá tudo ali os links ali beleza galera vai pegar essa Valkyrie é nesse mapa eu vou entrar e vou tá explicando tá mano jogo aqui galera que que a gente tem que fazer clicar nessa espadinha e você vai balançar a espada aqui por 15 minutos para ganhar 5k de ponto se você tiver jogando com um amigo no servidor você vai ficar meia hora balançando a espada e você vai ganhar 15k de ponto e um troféu aqui quando aparece as bolinhas você clica você ganha os pontos que tem dentro tem uma roleta aqui galera que você pode estar girando é a cada cinco minutos você pode estar ganhando pontos aqui troféu e itens grátis aqui e até pet beleza e aqui tem umas missão também que a gente pode estar fazendo aí ganhando troféu e pontos também certo aqui todo dia que você entra você pode estar resgatando aqui troféu pet ponto poção de bush aí beleza esses presente aqui conforme você vai jogando você vai resgatando pontos aqui ó beleza então é isso pessoal que vocês tem que tá fazendo aqui para tá conseguindo os pontos aqui galera conseguiu os pontos você vai ficar aqui em loja e vai vir aqui ó para comprar essa coroa coroa não essa Valkyrie é 13 m de ponto junto a 13 m você clica aqui reivindica tem outros itens aí também vai chegar mais itens mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau